Queridos amigos e irmãos, celebramos o Domingo de Irámos, começamos a Semana Santa. Contemplamos Jesus que entra em Jerusalém, entrega sua vida, morre por nós e ressuscita. Ouçamos o final do Evangelho que é proclamado neste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 33 a 41. Quando chegou o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. Às três da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, Lema Sabactani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aí perto, ouvindo, disseram, Vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu, ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma varra e lhe deu de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se, de alto a baixo, em duas partes. Quando o centurião, que estava em frente dele, viu que Jesus assim tinha expirado, disse, Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam aí também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor e de José e Salomé. Quando ele estava na Galileia, estas o seguiam e lhe prestavam serviço. Estavam aí também muitas outras mulheres que com ele tinham subido a Jerusalém. A morte de Jesus é decidida pelos chefes, querida pela multidão, executada por Pilatos. Todos estamos implicados. Barabás, com que ânimo terá escutado o grito e esperado a condenação de Jesus? Jesus morre por mim. A sua morte é a minha vida. Disso conheço quem eu sou e quem é Jesus. Eu sou um desgraçado agraciado. E ele é o Senhor que me salva a caro preço. Com barabás, todo homem é objetivamente libertado por Cristo que se entrega por Ele. Citando a Divina Comédia, o Papa diz que, na Divina Comédia, ao escrever o Inferno, Dante Alighieri, este grande poeta, imagina o diabo sentado num trono de gelo. Habita no gelo do amor sufocado. Interroguemos-nos, então, como se resfria o amor em nós? Quais são os sinais e indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós? O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, raiz de todos os males. Depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de encontrar consolação nele, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua palavra e dos sacramentos. Tudo isso se permuta em violência que se abate sobre quanto são considerados uma ameaça para as nossas certezas. O bebê nascituro, o idoso doente, o estrangeiro, o hóspede de passagem, mas também o próximo que não corresponde às nossas expectativas. Se nós queremos que Cristo está em cada homem, então podemos sentir que Cristo está ainda em agonia até o fim dos tempos. Podemos perceber que Cristo está ainda crucificado em todos os seus irmãos. Que Ele é bombardeado lá na Síria, morto na Nigéria, explodido em Bagdá, náufrago no mar Mediterrâneo, ou rejeitado como os migrantes do Centro-América. O Papa, na sua mensagem, diz que Jesus fala de falsos profetas que se apresentam de várias formas. Uns, diz o Papa, assemeiam-se a encantadores de serpentes, ou seja, aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações de um prazer de poucos instantes que se confundem com a felicidade? Quantos homens e mulheres, diz o Papa, vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este, na realidade, os torna escravos do lucro ou de interesses mesquinhos? Quantos vivem pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão? Quando chegou o meio-dia, diz o evangelista Marcos, houve escuridão sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus não o abandonou. Deus não salva da cruz, mas salva na cruz. Não protege da dor, mas protege na dor. De fato, o salmo da angústia que Jesus reza na cruz termina com um grito. Ele me respondeu, Ele me atendeu. Foi atendido, não evitando a morte, mas dando a força de atravessá-la e de ressuscitar. Se nos aflige a difusão da iniquidade no mundo, se nos preocupa o gelo que paralisa os corações e a ação, se vedemos esmorecer o sentido da humanidade comum, diz o Papa, precisamos nos unir para invocar juntos a Deus, jejuar juntos, e juntamente conosco dar o que pudermos para ajudar os irmãos. Ó Jesus, celebrando a Tua paixão e a morte, mergulhamos na contemplação do Teu amor. Por amor viestes ao nosso encontro, assumistes os nossos limites e fragilidades, experimentastes a fome, o sono, o cansaço, conhecestes a mordedura das tentações, experimentastes a angústia e o pavor diante da morte, e estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuastes a amar. Obrigado, Jesus, porque do Teu amor brotou para nós a vida plena. Agradecidos, queremos contar a todos a Tua história de amor, a mais bela, a mais bela notícia, que enche de alegria o nosso coração. Tenha uma santa, abençoada e fecunda quaresma, para poder bem celebrar a Páscoa do Senhor. Que Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.